Ei, ei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais umas Terças do Bem. Para quem ainda não conhece as Terças do Bem, é um espaço informal onde falamos sobre vários tópicos, nomeadamente coisas que são um bocadinho mais profundas, mais densas, que normalmente não apanhamos pela internet. E hoje eu decidi sentar-me aqui e falar sobre um tópico que provavelmente vocês não veem muito a parar por aí, que é sobre lingerie ou roupa interior. Já há uns bons tempos atrás eu fiz um vídeo a falar sobre o facto de eu não utilizar muito sutiã, pelo menos aquele típico sutiã, aquele convencional, com aros e tudo mais. E eu achei que poderia ser interessante trazer-vos assim um bocadinho a minha perspectiva, enquanto pouco utilizadora que sou de sutiãs, quais foram as alternativas que eu arranjei, porque existem momentos ou roupas que realmente precisam de um certo apoio, por assim dizer, nem que seja por uma questão de transparência. Portanto, eu vou-vos mostrar as minhas alternativas, não só vou falar dos sutiãs como das cuequinhas também, que são super importantes para nós nos sentimos confortáveis e felizes com o nosso corpo, porque muitas das vezes a roupa interior molda o nosso corpo para certas e determinadas peças que nós vamos colocar. Portanto, se vocês tiverem uma boa base, é muito mais propício que vocês sintam-me bem, sintam-me felizes e confiantes na vossa própria pele. Por isso, para mim, sem dúvida que tudo começa com a roupa interior. Portanto, para começar, vou falar-vos um bocadinho sobre a minha jornada a utilizar roupa interior, assim, algumas struggles que eu senti, porque ali a partir do 7º, 8º ano, nós começamos a ter mais consciência da nossa sexualidade. Nós falámos também um bocadinho sobre isso nas últimas terças do bem. E nós também começamos a ver outro tipo de lingerie, começamos a olhar para a roupa interior com um olhar completamente diferente. E, portanto, existe ali uma altura na nossa adolescência que nós sentimos uma certa pressão naquilo que devemos utilizar ou naquilo que realmente nos vai pôr a um nível mais adulto, por assim dizer, porque quando nós somos adolescentes, nós queremos muito transparcer que somos mais velhos. E a roupa interior também acaba por ser uma preocupação, principalmente nos balneários. Todos nós já passámos por isso, não é? E eu lembro-me que na altura houve muita gente que começou a utilizar, por exemplo, fio dental. E sempre foi uma coisa que eu nunca me senti muito confortável, nunca achei muito confortável também. Mas acabei mesmo por ceder à pressão e comecei a utilizar. E parecia que era quase uma afirmação de sensualidade, começarmos a ser mulheres. E, para mim, fazia-me todo o sentido também. Começar porque eu queria acompanhar as outras meninas. Então, eu comecei a utilizar fio dental num sentido todo confortável. Uma coisa que também me incomodava bastante era o facto de poder ser visível, porque na altura em que eu era adolescente utilizava-se muitas calças baixas. Então, eu tinha sempre muito receio que se visse a minha roupa interior. E daí, acaba por ser sempre um momento constrangedor. E eu nunca me senti, não só confortável na minha própria pele, mas também sempre muito envergonhada com o facto das pessoas poderem reparar que eu estava a utilizar fio dental. Então, chegou uma fase na minha vida em que eu pensei, chega, isto não é para mim. Eu vou vestir aquilo que realmente me sinto confortável. E foi a partir daí que eu comecei também a explorar um bocadinho a onda de não utilizar sutiã. e acabei por perceber que, sim, existem momentos em que eu posso querer utilizar uma roupa mais sexy e são momentos, se calhar, mais pontuais do que propriamente ser uma lingerie que eu vou utilizar no meu dia-a-dia. E esta é a lingerie que eu vou partilhar hoje com vocês. É aquela lingerie que eu sinto que é realmente prática, que me deixa super confortável e que, acima de tudo, me favorece colocando outras roupas por cima e que eu sei que vou estar sempre confortável e sempre feliz na minha própria pele. Por isso, como eu já tinha revelado, eu não utilizo muito sutiã. É uma realidade minha e eu vou mostrar-vos também alternativas que vocês podem utilizar também para não terem sensibilidade nos vossos mamilos. Porque acontece muito isso às pessoas que não utilizam sutiã. Como vocês utilizam peças de poliéster e de outros materiais que são um bocadinho mais abrasivos à pele, o que pode acontecer é que vocês podem ficar com os mamilos mais sensibilizados. E, portanto, às vezes convém mesmo colocar um sutiãzinho, mas uma coisa que se calhar não seja tão à base dos arons e de coisas desconfortáveis, mas sim que vos dê uma proteção para proteger apenas aquela área do vosso corpo. Portanto, eu vou começar por vos falar de sutiãs. Talvez sim, seja a melhor parte. Vamos começar por aí. Naquela fatia maior dos 80% que eu vos falei, eu utilizo uma coisa que me ajuda não só a ganhar algum suporte e eu também me sentir mais confortável sem sutiã, mas que também acaba por me ajudar imenso quando eu tenho camisolas com transparência ou camisolas de malha que são um bocadinho mais abrasivas para o peito, como eu estava a referir, que são estes topzinhos assim, são super justinhos, são aqueles topzinhos que ficam mesmo coladinhos ao corpo e que ajudam bastante nessa hora em que nós sentimos que o nosso peito fica realmente mais fragilizado com certos materiais ou com certas roupas que nós utilizamos. Portanto, eu normalmente compro os meus na Primark porque eu gosto muito de sítio. Posso vos dizer que tenho topzinhos destes com 3 anos e continuam intactos e maravilhosos. Eu compro sempre branco e preto porque eu sinto que são os tons que coordenam melhor também com o meu armário e que funcionam melhor para mim e eles são assim de algodão e eu acho-os muito confortáveis e são ótimos também. Caso vocês sejam pessoas friorentas, por exemplo, no inverno e querem mais uma layer de roupa, é ótimo para acrescentar e eu gosto muito, muito deles. Portanto, é uma boa referência para quem se calhar quer fazer o desmame, por assim dizer, dos sutiãs é começarem a utilizar assim mais estes topzinhos. Eu sei que nem toda a gente, ok, consegue não utilizar sutiã, aquele sutiã convencional de aros, mas caso seja um desejo vosso começar a não utilizar sutiã, vocês podem sempre optar por estas alternativas e obviamente que vai diferir de pessoa para pessoa. Nós não somos todos iguais, pessoal, e aquilo pode funcionar para uns, pode não funcionar para outros. Estas são apenas as minhas dicas com base na minha experiência pessoal e espero que vocês consigam também descobrir aqui coisas fantásticas comigo e tentarem perceber também um bocadinho como é que funciona a roupa interior. É uma coisa que eu gosto, por exemplo, muito de pesquisar no YouTube, de perceber como é que eu posso potenciar o meu bem-estar. Nas 20% das vezes que estou a utilizar sutiãs, estas são as minhas opções e são opções que eu tenho vindo a descobrir ao longo dos tempos. São coisas que vão saindo no mercado e que eu vou experimentando e que realmente resultam bem comigo. E é interessante que este fenómeno tem surgido cada vez mais nas marcas, deste tipo de roupa interior que é mais para proteger o peito do que propriamente para dar suporte, para dar push-up. Eu pelo menos sinto que tem existido esse equilíbrio e que as pessoas cada vez mais procuram por este tipo de alternativas, o que me deixa muito feliz porque eu sou uma delas. Mas vou começar então primeiro por partilhar com vocês este tipo de sutiã, que é um sutiã que não tem aros, mas que tem algum suporte através deste material mais esponjoso. Ele não tem bojo, portanto ele não vai dar aquele efeito push-up, apenas serve para proteger e dar alguma estrutura ao vosso peito. E isto é muito bom, por exemplo, para camisas brancas, num ambiente mais formal, acho que funciona muito, muito bem. E é aquele sutiã everyday que vocês podem utilizar com diferentes peças. Para mim estas são das opções mais práticas e as melhores para quem está a iniciar a utilização de sutiãs sem aros, porque ele dá algum suporte e não é apenas o tecido. Eu comprei este na Primark, aliás existem diferentes kits na Primark que vocês podem adquirir dentro deste género. E eu sou sincera, eu compro muita coisa na Primark, porque desde que eu tenho a minha cadelinha, tem sido uma struggle. E eu tenho experimentado muita coisa de roupa interior exatamente por isso, porque a minha cadela tem muito hábito de roer a minha roupa interior. Por mais que eu evite, por mais que eu tento esconder a roupa, ela consegue sempre apanhar e roer. Então houve uma altura em que eu comprava realmente muita roupa interior, porque eu ficava sem cuecas o tempo inteiro. Então eu acabei também por experimentar diferentes estilos e diferentes alternativas na Primark exatamente, porque era um preço mais acessível e custava-me imenso. Aliás, eu tinha cuecas da Victoria's Secret, tinha cuecas de diferentes marcas que são bem mais caras e custava-me imenso a cada mês eu estar a comprar mais e eu sentir que elas não iam durar muito, exatamente porque ela se atacava. Felizmente hoje em dia eu já não tenho tanto esse problema, felizmente, e posso começar a adquirir assim coisas um bocadinho mais especiais e peças realmente mais caras, porque não me custa tanto se ela é mais roer, entendem? Portanto eu tenho aqui também algumas coisas, até Zenys, e também tenho da Woman's Secret, por exemplo, que são peças que se calhar são um bocadinho mais caras e que vão de encontrar aquilo que eu também procuro na minha roupa interior. No entanto existe imensa coisa na Primark que eu acho que tem muito boa qualidade e que vale realmente a pena. São coisas que muitas das vezes as pessoas normais, que não têm animais, que atacam a roupa interior, conseguem manter durante muitos e muitos anos e por exemplo estes chutiãs assim eu mantenho já há cerca de 2 anos e gosto imenso deles e eles são impecáveis, eu ponho na máquina e eles lavam e ficam impecáveis, por isso há coisas que realmente valem muito a pena. Eu tenho aqui outra alternativa também e eu diria que esta é a alternativa mais radical, na minha opinião, para quem não quer mesmo nenhum suporte, quer apenas proteger a zona do mamilo ou a zona do peito, que são estes chutiãs assim, que eles não têm mesmo nada de nada de suporte, eles são só mesmo assim de tecido. Vocês podem encontrar packs que vem este tom nude, vem branco e preto, que foi o set que eu comprei e eles são extremamente confortáveis e super bons para utilizar, por exemplo, com transparências, para utilizar com camisolas que vocês não querem também muitos vínculos ou muitas marcas, por exemplo, para a blusa que eu estou a utilizar hoje, eu não estou a utilizar sutiã porque não sinto essa necessidade, mas se tivesse que utilizar esta seria a minha escolha porque este sutiã tem um decote em ver mais profundo também e, por exemplo, até mesmo para bodys que têm assim mais profundidade no decote ajuda imenso porque se vir não vai ficar mal e não vai ficar com aquela sensação que vocês estão a utilizar um super sutiã. Ele acaba por ser quase uma segunda pele, portanto, quando vocês aplicam em decotes mais profundos como este, por exemplo, mesmo que se note ou que se veja ligeiramente o sutiã não fica feio e não fica com um ar de roupa interior, mas sim parece quase um braletezinho. Falando agora de cuequinhas, vou mostrar-vos assim os modelos que eu acho mais confortáveis e aqueles que eu mais gosto de utilizar no meu dia-a-dia. É claro, como eu já referi, eu tenho a minha roupinha assim mais sexy que eu utilizo pontualmente quando me apetece sentir-me assim um bocadinho mais extravagante, mas, essencialmente, estas são as peças que eu utilizo no meu dia-a-dia e acho que são importantes de ser mencionadas e referidas e não tanto mostrar o outro lado que é talvez aquele mais comum e mais convencional. Relativamente ao conforto da minha roupa interior, são peças sem costuras, que é ótimo. Eu utilizo muito esta técnica também nos fatos de banho e nos biquinis. Vocês vão reparar, se vocês utilizarem algo assim, que tenha um elástico muito vincado, o que acontece é que vai criar uma prega no vosso corpo. E muitas das vezes nós achamos que temos aquela gordurinha extra quando, na verdade, não é gordurinha nenhuma, pessoal. É apenas o formato do elástico que vocês estão a utilizar, da vossa roupa interior, na vossa pele. Às vezes o mal não é o vosso corpo, pessoal. É a roupa interior que vocês estão a utilizar. E assim também se destaca nos biquinis e nos fatos de banho. Muitas das vezes o que me acontecia, por exemplo, aqui na zona da linha do biquini, é que ficava esta parte assim, super vincada e eu não gostava. Fazia quase aqui um alto na zona da minha anca e eu sentia-me super mal, achava que o problema era do meu corpo. Quando, na verdade, quando eu comecei a utilizar este tipo de biquinis e também de roupa interior em que não há linhas, não há nada a apertar e não há nada que vinque o corpo, a minha vida mudou. Porque eu comecei-me a sentir muito mais confiante, muito mais feliz com o meu body type também, que é super importante vocês sentirem-se felizes na vossa própria pele e vocês perceberem que a mudança está na roupa e não em vocês e no vosso corpo. Vocês são bonitos e são lindos à vossa maneira. E vocês têm que perceber que é tudo uma questão de alfeitaria, é tudo uma questão de fit, de formato, de silhueta e que há coisas que vão ficar melhores e que há outras que não vão. Mas isso não tem nada a ver com o vosso corpo. Mas sim com o tipo de roupa que vocês utilizam e a roupa interior também passa muito por aí. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar este tipo de roupa seamless, como vocês podem ver. Não tenho nenhuma costura, o que não marca nada no corpo. E, para além disso, são cuequinhas um bocadinho maiores, como vocês podem ver. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar este modelo, que é o hipster da Primark. Por exemplo, com aquelas calças que têm um bocadinho mais de transparência ou que se nota mais, por exemplo, aquela calça branca que se nota muito as costuras. Vocês, ao utilizar este tipo de cuequinhas, sentem-se muito mais confortáveis e não vão sentir que há pregas no corpo. Eu, muitas das vezes, sentia que tinha que utilizar fio dental, por exemplo, com leggings, para não se ver as costuras. Mas, quando, na verdade, vocês têm este tipo de roupa, que é a melhor roupa interior que vocês podem ter para o vosso dia-a-dia, porque lá está, mesmo que vocês tenham de utilizar um super cuecão, se vocês sentirem mais confortáveis assim, se vocês utilizarem sem costuras, não se vai notar e vai ser muito menos evidente. Por exemplo, eu tenho aqui exatamente este tipo de material sem costuras, esta lycra, e o formato é que é mais pequenininho. Eu diria que este corte, ou é o Asa Delta, ou o Brazilian Cut, que eu também adoro. Estas são da Tezenis, por exemplo. E eu, normalmente, vou sempre para o preto, para o branco e para este tom, assim, nude, que é mais semelhante ao meu tom de pele, como vocês podem ver. É claro que existem inúmeros tons de nudes e depende muito, obviamente, do vosso tom de pele. Depois vocês têm que apropriar, também, os tons ao tom que é mais fico, digna a vossa pele, para ficar quase com um efeito seamless e transparente. Caso vocês estejam a utilizar, por exemplo, umas calças brancas que sejam um bocadinho mais transparentes, ou assim. Portanto, estas pretas, eu também gosto muito delas. Eu até trouxe, assim, nesta cor, só para vocês verem, assim, a diferença de como fica. Uma coisa que me acontecia, por exemplo, que eu tenho a pele muito sensível, era, quando eu utilizava essas cuequinhas com muito elástico, na zona da verilha, eu acabava por ficar com queimaduras, quase, assim, umas queimaduras leves da fricção. Havia dias que eu andava, mesmo, super desconfortável, porque eu não tinha essa consciência, eu não tinha percebido que era pelo facto de não ter uma cueca seamless que isso acontecia. E, como tinha a parte do elástico, sempre associei que seria outra coisa que me estivesse a fazer alergia, como, por exemplo, o material. Mas não, a verdade é que era o elástico a fazer fricção na minha pele e causava aquela sensação de irritação na minha pele. Portanto, isso também acaba por ser uma grande vantagem para vocês, até mesmo para perceber o que é que é mais confortável e aquilo que pode resultar melhor. Porque, muitas das vezes, nem é tanto o modelo, mas sim o material que pode estar a interferir com o conforto no vosso dia-a-dia. Portanto, é uma questão de vocês ir em distante e ir percebendo aquilo que funciona melhor para vocês. E tenho aqui uma terceira opção, que é uma opção que eu diria que acaba por ser assim um bocadinho mais girly e mais sexy e feminina para o dia-a-dia, se vocês gostarem, que é este tipo de cuequinha assim com renda. Mas, como vocês podem ver, apesar dela ter a renda, ela não tem costura. Então, acaba por ser muito confortável, tal como estas de lycra, que acaba por dar um efeito também seamless. Obviamente, são umas cuecas para utilizar com umas calças mais estruturadas, por exemplo, umas calças de ganga, que não se vai notar tanto o vinco da cueca, ou até mesmo para outro tipo de roupa que vocês gostem mais, por exemplo, vestidinhos, que não vinquem muito aqui a zona do bumbum, por exemplo. Portanto, dá para utilizar também com variedíssimas coisas. Atenção, vocês não ficam assim tão limitados com a renda. Bem, pessoal, e acho que vou concluir, então, este meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado destas dicas, destes truques. Obviamente que isto é tudo com base na minha experiência pessoal, ok? Vocês podem sempre utilizar aquilo que vocês mais gostam, aquilo que vocês se sentem mais confortáveis, mais confiantes. O facto de eu, por exemplo, não sentir que o fio dental ou as tangas sejam muito confortáveis, para vocês pode ser a melhor coisa do mundo. E não tem mal, é totalmente ok. Eu acho que é sempre bom nós partilharmos as nossas experiências e também podermos falar sobre elas de uma forma aberta e descontraída. E tudo aquilo que eu digo aqui nas Terças do Bem é exatamente isso. É com base nas minhas experiências e eu tentar-vos passar outro tipo de informações que se calhar não é muito passado aqui na internet. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado, que experimentem. Se tiverem algumas sugestões, deixem aí nos comentários abaixo sobre a vossa jornada também com a roupa interior, o que é que vocês mais gostam de utilizar, aquilo que vocês menos gostam de utilizar. Eu gosto muito de gerar uma conversa mesmo nas horas dos comentários, porque acho que é muito importante e acaba também por vos dar a vocês alguma voz e não apenas a mim e não apenas a minha experiência. Portanto, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Deixem um grande gosto deste vídeo se gostaram. Se não gostaram, também deixem o vosso não gosto. Para mim, o importante é ter o vosso feedback e perceber realmente o que é que vocês gostam e não gostam de ver aqui no canal. E espero por vocês, então, no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!